Ah, moleque! Headshot! Chupa que é nóis! Agora é saber onde é que tá a bomba, véi! Só tem eu nessa porra! Ah, sim! Ah, moleque! É nóis! É nóis! É nóis! Moleque! E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo, mais um gameplay, como vocês estão vendo aí, nós vamos upar hoje para primeiro sargento quarto! É, eu acho que é assim que se fala. Mas estou gravando aqui em pleno domingão, vamos ver se a gente consegue, eu estou contando com o meu frag pra poder upar, cara. Eu não sei se nós vamos upar nessa porcaria agora. Vou jogar uma bombinha aqui só pra dar uma assustada no moleque. É, bem, os avisos do canal é o seguinte, esse vídeo não vai ser só apenas up como é de praxe, né? É, eu vou avisar a vocês que essa semana não vai ter vídeos como frequentemente tem, galera. Por quê? Porque eu estou numa semana de prova, galera. Então, na minha escola, então, como eu estou nessa semana de prova, eu não vou poder gravar tantos vídeos, nem eu palo os vídeos, né? No YouTube, porque eu não vou ter tempo, tenho que estudar pras provas pra poder tirar uma nota aí boa, pra poder ser um dia alguma coisa, né? Bem galera, então, depois dessa semana, que eu não sei que dia eu vou postar esse vídeo, só sei que eu estou postando dia 1 de março. Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui, ó o cara aqui, meu irmão! Oi! Oi! Caraca, velho, deu uma lagada triste aqui. Ganhamos, 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 contribuí para que meu time ganhasse. Agora vamos ver se com esse evento que está agora, do dia 1, que foi a semana de SP, eu vou conseguir upar esse vídeo. Eu não conheço muito esse mapa aqui, galera. Porque eu não sou muito acostumado a jogar com eles, cara. Mas vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Que isso, cara? Os caras desgaram aqui, hein? Vamos pelas costas dos caras aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá na maratagem. Tem quantos? Tem mais dois, hein? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar aqui nas costas dos caras, velho. Aonde? Aonde que os caras plantaram, velho? Eu não conheço esse mapa, velho, eu não conheço não. Onde que foi que os caras plantaram essa porcaria? Ah, moleque! Headshot! Deixa eu ver que é nóis. Agora eu sabia onde está a bomba, velho. Só tenho eu nessa porra. Ah, sim. Ah, moleque! É nóis! É nóis! É nóis! Moleque! Ah! É isso! Caraca, velho! Levamos o time todo aí! É isso aí, clã! Olha o freg até que tá bom, hein? Vamos que vamos, vamos que vá, vamos que vá! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Em pleno domingo, era pra eu estar fazendo outras coisas. Eu estou aqui gravando pra vocês, então dê o like, dê o seu favorito. Dê o que você quiser, só não dê o cu. Ah, estou brincando. Que merda, velho! Que arrelação! Ah, mano! Me pegou nas costas, filha da mãe! Me pegou nas costas? Não sei de onde é que ele me pegou. Vamos ver esse cabai de sniper. Ele está de Sheitaka. De Sheitaka tocando para machete. De machete para Sheitaka. Esse cara tá muito doido. Olha o cara ali! Olha esse cara aí de S200... 2010. Ele vai andando a maciota. Ele achou o cara! Mirou! Mirou! Acertou! Isso! Acho que o agente não upou, galera! Upamo! 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 Isso! Isso! E é isso aí, galera! Vamos para a primeira passagem... Quarto! Ia dizer, segundo, velho! Então, galera! Se você está curtindo aí todos os nossos vídeos de Up! Dê o seu like! Dê o seu favorito! Comente aí embaixo! Se você gostou! Se você não gostou! Se você amou o meu comentário! Se você não amou o meu comentário! Eu acho um pouco difícil você amar o meu comentário! Então, vamos ver aqui as recompensas que nós ganhamos! Bateu no peito? Não! Bateu no peito, não! Mas tudo bem! Os caras não deixaram nem eu comemorar! Mas que fala da gaita! Vamos ver se nós ganhamos aqui... O que nós ganhamos, ah? Ah! Não ganhamos nada de... Nada! Personagem nada! Nada, nada, nada! E ganhamos... 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 Ivo na verdade... Num respawn de um dia! Que maravilha! Invisível mais um segundo! Mas que bosta, velho! Eu queria muito isso! Eu queria mais gold, né? Mas tudo bem! Bem, galera! Nós estamos aqui com essas armas aqui! Que eu acho que eu vou fazer um... Um teste delas aí! Primeiro eu vou testar, né? Para poder fazer depois! Então é isso, galera! Nós zupamos aí! Estou com 12k de gold! Caraca! Vai estar muito pouco! Deu seu like! Deu seu... Que eu já falei! Eu estou falando de novo! Porque eu sou idiota! Mas tudo bem! Se você quer jogar aí com o True Sniper! É... Veja aí nossa fanpage! Que eu vou estar aí publicando! A sala que eu estou jogando! Se eu estiver gravando! Eu vou colocar lá! Estou gravando! Sala tal, tal, tal! Para você vir jogar com o True Sniper! Certo? Então é isso! Abraço do True! E... Curta nossa fanpage! É... Se inscreva no canal! E... Bye! Bye!